E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorel E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como pegar essa prova maravilhosa de comemoração de 35 anos, criação da Rare Então se esse assunto te interessa já dê seu like aqui, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live aqui do canal Liga do Jorel Bora para o vídeo pessoal! Bom galera, então o que consiste esse evento? A gente está comemorando aqui o 35º aniversário da Rare Então eu vou deixar o link desta página aqui para vocês, aí no primeiro comentário e na descrição para vocês conseguirem acessar essa página Logo aqui embaixo você vai ter que cumprir 5 missões, tá bom? E a gente vai fazer cada uma delas aí Então a primeira delas é Visite Shipwreck Bay e interaja com o Black White Bom galera, chegamos aqui em Shipwreck Bay e você tem que vir nesse navio aqui ó Que está bem aqui na frente e você tem que interagir com ele Então vamos ver como que a gente interage com esse navio aqui Acho que a gente subir aqui Aqui ó, você tem que inspecionar aqui ó Inspecionamos, a gente ganhou ali 7 dobrões e 3.500 moedas de ouro Agora, aventure-se na Ilha das Cobras e encontre a pintura de poderosos sapos Galera, então aqui em Snake Island a gente está no meio da ilha principal aqui, tá? Estamos do lado sul, do lado de baixo da ilha A gente vai entrar aqui ó A gente vai entrar nessa parte aqui e vai para a parte central da ilha Eu vou deixar uma referência muito fácil de vocês encontrar Que é este daqui ó, tá bom? Chegou nessa pedra aqui, você vai vir aqui para trás ó E aqui Está os sapos aqui ó, tá vendo? Bem, você consegue visualizar ali a cobra É só você vir para trás aqui e inspecionar os sapos aqui, beleza? Agora a gente vai visitar Plunder Valley e procurar a pitoresca dupla de ursos e pássaros Aqui em Plunder Valley pessoal tem esse navio aqui Bem numa das encostas Mais especificamente na praia aí nordeste Daí a gente vai subir aqui E vamos subir lá na parte mais alta da ilha pelo lado direito Aí a gente passa... Logo que a gente virar à direita a gente vai passar por algumas pedras aqui ó Passou essas pedras a gente já vem E já sobe aqui para a esquerda ó, tá vendo? E nessa parte aqui é que vai estar a nossa pintura, beleza? A hora que a gente chegar aqui É só você chegar nessa pintura aqui E tá inspecionando ela Para você tá ganhando os seus dobrões Suas moedas de ouro E também tá contando lá ó Vou deixar bem essa parte aqui ó, tá vendo? Lado esquerdo dessa montanha de pedra aqui Vamos parar em Chives Raven e procurar por animais coloridos lá no topo da ilha Bom galera, então aqui em Chives Raven você vai chegar nessa parte aqui ó Que tem um barco Tá? A parte interna aqui de Chives Raven Tem essa cachoeira aqui Do lado direito da cachoeira você vai vir Vai subir essa escada aqui Subiu a escada você vai passar por essa pontezinha aqui Daí você vai virar à direita E logo aqui em cima já vai ter a imagem que você precisa ver, tá? É só clicar aqui em inspecionar Certo? E por último a gente precisa navegar através de uma tempestade Com todas as lanternas apagadas Por um momento perfeitamente escuro nos mares Bom galera, então a gente tá indo pra tempestade agora Como a gente tá de galeão A gente apagou as luzes não só daqui de cima Mas as luzes daqui da sala do capitão Inclusive nós apagamos a luz da cadeia Pra você apagar a luz da cadeia Volta pra prender alguém E aí consegue apagar Aí pessoal, a gente acabou de ganhar aqui A gente conseguiu fazer a missão Navegando na tempestade Sem as luzes durante a noite Por um tempo Não é só entrar e sair da tempestade Vai navegando Até cair o dinheiro Comprovando que você cumpriu a missão Ao fazer as 5 missões Você vai ganhar essa proa automaticamente Bom galera, a gente já cumpriu as 5 missões Que a Rare nos deu Pra pegar a proa Porém a proa não apareceu Eu fui no Twitter oficial Do Sea of Thieves, do Suporte E eles falaram que esse erro está acontecendo E que eles vão resolver o mais rápido possível Então não se preocupe Se contar aí os eventos individuais E o evento final tiver marcando 1 de 5 Então é isso galera Queria agradecer o Presunto O Alan e o Túlio Por ter participado desse vídeo Comigo me ajudado aqui Nessa manhã linda de terça-feira Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se esse vídeo foi útil pra você Deixe seu like aqui Se inscreve no canal Ative a notificação Pra não perder nenhum vídeo novo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo